Música Olá, eu sou a Calista e você está no Teoria Geek. Hoje eu estou trazendo para vocês 10 clichês tradicionais dos filmes de Slash's Movies. Slash's Movies são filmes com algum tipo de assassino serial ou monstro, por exemplo. Tipo o Fred, o Jason, o Michael Myers. Se você tiver vários filmes desses para ver, eu já te apresento e te previno de várias situações que vão acontecer. Assim você pode brincar até de adivinho. Então sem mais demora, vamos para o vídeo? Vamos começar com o clássico clichê, gritar e espernear. Esse é básico, todos gritam e principalmente a protagonista grita. Grita e esperneia. De tal forma que se você assistir muito próximo da caixa de som, é capaz de ficar surdo. Os famosos espelhos. Um dos clichês mais clássicos envolve esse objeto muito comum. Geralmente é abaixar na frente do espelho e ao levantar, o assassino está atrás da vítima. Outras formas de utilizar o espelho são tomar banho e limpar o espelho embaçado. Ou também o abrir e fechar a prateleira. Bem difícil não ter uma cena com espelhos nesses filmes. As benditas casas abandonadas. É impressionante isso, mas de fato, vítimas de casas abandonadas se atraem. O personagem pode estar correndo do assassino ou até mesmo só passeando no famoso conhecendo a área ou fazendo uma trilha. O fato é que está lá. Ele encontra uma casa abandonada e não satisfeito, ele entra na casa. Será curiosidade? Às vezes a porta abre sozinha. E mesmo assim, entra na casa. Sério, é muita curiosidade. Coragem ou burrice? Virar a máscara do assassino supostamente desacordado. Como eu tenho raiva de personagens de filmes de terror. Sério, não tem cérebro. Mas não os culpo. Eu culpo mesmo os roteiristas preguiçosos que os transformam em personagens geralmente tão estúpidos. Quase sempre, principalmente em filmes que os psicopatas não são monstros, um personagem supostamente faz o assassino desmaiar, o derruba no chão, ganha vantagem. Mas ao invés de aproveitar a chance e decapitar o vilão, não. Ele tem que tirar a máscara e ver quem está por baixo ou correr. Não seria melhor dar logo um fim no assassino? Cortar a cabeça fora? Mas não. Vamos olhar por baixo da máscara. Recuar na presença de cadáver. Encontrar um cadáver é algo comum nesses filmes. E comum também é o personagem recuar horrorizado em um moonwalk básico e nesse pequeno atributo ao rei do pop, esbarrar no assassino ou figura suspeita. E surpresa, esse acontece muito também. E aí galera, gostaram do vídeo? Deixa aqui nos comentários se vocês lembrarem de mais algum clichê que eu esqueci de falar. Deixa seu like, chama seus amigos e siga a gente em todas as nossas redes sociais. Beijinhos! Tchau! Tchau!